A volta às aulas, o governo de São Paulo liberou a volta, o retorno das aulas na rede estadual. Máscara no rosto, caderno e caneta ao alcance das mãos. Aos pouquinhos, a rotina de estudos em sala de aula vai sendo retomada nas escolas de São Paulo. Hoje foi liberado o retorno presencial nas unidades estaduais. Nesse colégio, na zona sul da capital paulista, tudo foi preparado para evitar o contágio do novo coronavírus. Cerca de 150 dos 1.800 alunos devem participar das atividades presenciais. Dentro da estrutura, a gente tenta seguir as medidas e protocolos sanitários adotados. O distanciamento entre os docentes, o número máximo, pensando na capacidade de metragem das salas de aula, disponibilização de álcool em gel. Os professores fazem, além do uso da máscara, quando estão em exposição com os alunos, o uso do face shield também. Além disso, a escola conta com sinalização para manter o distanciamento social e lembrar do uso constante da máscara e do álcool em gel. O governo de São Paulo autorizou o funcionamento com 35% da capacidade. Entretanto, a decisão final é das prefeituras. E apesar da liberação para a reabertura, a presença não é obrigatória. Cabe aos pais decidirem se os estudantes vão voltar a frequentar as escolas ou se seguirão com o ensino à distância. Em visita à escola, o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, considerou normal que o retorno ocorra com uma adesão baixa. Mas defendeu a importância da reabertura das escolas em todo o estado. Qual é a prioridade de alunos que a gente vai atrás nesse processo? São aqueles alunos que têm menos autonomia ou que têm mais dificuldade em acompanhar a aula à distância. Porque ele estando próximo da escola, nem que seja uma vezinha na semana, ou uma vezinha a cada três semanas, uma semana junto, faz com que a gente consiga apoiar mais esse aluno que mais precisa nesse momento. A expectativa da Secretaria Estadual da Educação é de que a rede receba cerca de 12% a 15% dos estudantes nas unidades de ensino, o equivalente ao retorno de 500 a 700 mil alunos. Tchau, por aqui.